Obrigado. Usamos bem o contra-ataque e conseguimos a vitória, então valorizar bastante, difícil jogar fora, ainda mais contra o Inter, então a equipe está de parabéns. O time conseguinha para cá, obviamente buscando a vitória, o gol qualificado e poder perder até por 1x0 lá no jogo de volta, qual o tamanho dessa vantagem que vocês construíram aqui, até para poder se trabalhar e se organizar nessa sequência? O gol é demais, é muito grande, difícil jogar aqui, difícil vencer aqui, acho que faz 10 anos que eu jogo bola na Campeonato Brasileiro, essas coisas, acho que eu ganhei duas vezes aqui só, então tem que valorizar aqui essa vitória, grande jogo que a gente fez, acho que tem que botar os pés no chão, não ganhamos nada ainda, tem 90 minutos lá e agora vamos virar a chave, tem o Brasileiro novamente. Acabou saindo o vencedor nesse duelo com o Inter? Acho que a concentração ali, o jeito que jogou, bem posicionado, usando bem os contra-ataques e também nossos meias ali, muito qualificado, o Casares entrou super bem ali, outra dinâmica, joga demais, e também acho que o pessoal que entra também, que está no banco ali, está ajudando demais, o Casares participou do gol, o Luan participou do gol, então tem que ser assim para vencer. Dentro dessa força do elenco, que não prioriza a competição, dá para brigar ainda pelo Campeonato Brasileiro, dá para sonhar com dois títulos ainda no final desse ano, ou é ser muito otimista, Donizete? Dá para sonhar, a gente tem chance matematicamente no Brasileiro, é torcer para o Palmeiras vacilar e a gente fazer o nosso papel, acho que tem que esquecer o Palmeiras, pensar jogo a jogo, nós, e batalhar, se não der, pode ter certeza, a gente vai ficar lá em cima na cola deles. E a Copa do Brasil, acho que não é mais fácil, mas são menos jogos, né, e a gente só depende de nós, então é focar, descansar bastante agora, faltando um pouco mais de um mês só para acabar o Campeonato, então temos tudo para conquistar os dois títulos. Leandro, final de temporada é o período que o jogador está mais desgastado, né, como conciliar agora essa questão, até psicologicamente, que a gente sabe que influi dentro de campo, a possibilidade de dois títulos, mas quem sabe a Copa do Brasil num caminho, entre aspas, mais fácil? É, esse elenco é o esporte que a gente tem, né, a gente machucou bastante no começo da temporada, principalmente no começo do brasileiro, então o pessoal está descansado, a gente não jogou muito, eu, o Casares, que teve lesões mais sérias, assim, ficou dois, três meses fora, então a gente está inteiro agora, e o banco também sempre está entrando, sempre está ajudando, e tem que batalar pelas duas, o elenco que o Atlético formou, durante o ano, muito caro, todo mundo fala do elenco, então a gente tem que valorizar, e vamos pensar no brasileiro agora e depois a Copa do Brasil. É o que tu indica, né, Leandro, o Atlético deu um grande passo hoje para ir para a final da Copa do Brasil, e deve pegar o Grêmio, que venceu fora de casa o Cruzeiro lá em Belo Horizonte por 2x0, e se caso confirmar, Galo e Grêmio na final, uma grande decisão, né? Se caso confirmar, tem mais um jogo lá ainda, não dá para falar, mas se caso confirmar, vai ser um jogo muito difícil, o Grêmio é muito difícil de jogar aqui, a equipe que toca muito bem a bola, mas vamos pensar primeiro no brasileiro, depois vamos pensar no Inter, depois, se Deus quiser, vamos pensar ou no Cruzeiro ou no Grêmio. Claro que vocês vão virar a chave agora pensando no Campeonato Brasileiro, mas se tratando de Copa do Brasil, com a vantagem que vocês têm, quando você vai fazer um jogo de volta, até pela tua experiência, a postura vai ser de atacar desde o primeiro minuto, ou é possível estar fazendo um jogo mais cadenciado, até pelo tamanho da vantagem que vocês levam diante do Internacional? É um jogo seguro, mas o Atlético não sabe jogar lá atrás, o Atlético vai jogar para cima, com certeza, ainda mais com a independência lotada ali, é o jeito que a gente joga, mas lá a gente marca melhor, a gente ataca melhor, o espírito é outro, não sei porquê, mas o espírito é outro, então vamos ter os pés no chão, tranquilo, a gente não ganha nada ainda e valorizar hoje. Dorizete, só uma última, por favor, na terça-feira ou segunda, quando a gente estava lá em BH ainda, você foi perguntado a respeito de renovação, falou que vai esperar um pouco, na segunda-feira o presidente esteve na Fox e falou que você só sai do Atlético, se você quiser, como que você recebe essa declaração? E pela identificação, não precisa ter pressa também? É bacana, a gente queria ouvir isso aí também, né, valorizar nós também, pelo trabalho que a gente vem fazendo durante cinco anos aí, adoro jogar aqui, fiquei super feliz de ouvir isso dele, vamos conversar bastante, pode ter certeza que eu estou feliz aqui, quero ficar aqui e não estou com pressa não, estou fazendo meu trabalho no campo, valorizando cada dia mais o meu trabalho e vamos conquistar os títulos aí, depois no final a gente vai sentar e conversar e se tiver que renovar a gente vai ficar mais dois, três anos aí, com certeza. Só uma última, a importância do Leonardo Silva hoje com a delegação, o capitão do time, mas lesionado e aqui para dar uma força para vocês em Porto Alegre. É bacana, vem conversar, vem passar confiança, sempre juntas, sempre dando uma palavrinha de incentivo, sempre uma palavrinha que ajuda ali, estamos felizes que ele veio aí, não só ele, o pessoal também que está lá torcendo para nós na BH. Obrigado. 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 Obrigado.